Música A sua vaca na cintura desafia O seu barraio pra salvar todos os seus filhos A sua vaca na cintura desafia O seu barraio pra salvar todos os seus filhos Ele é baiano, ele é baiano de Deus Ele é baiano, ele é baiano de Deus A sua vaca na cintura desafia O seu barraio pra salvar todos os seus filhos E schemes hook A sua vaca na cintura究ão Obrigado.